CYFA IS, CAQUEIMO O CHÃO, ISSO É A SEMIFINAL DE COPA DO MUNDO FIFA! SÓ RESTAM QUATRO SELEÇÕES, TÁ VALENDO VAGA PARA GRANDE FINAL! VOCÊ É O NOSSO CONVIDADO! TÔ CONTIGO E NÃO ABRO AO VIVO NA TELA DA EA SPORTS AQUI, DIRETO DO BALBAIT STÊRIUM, JOGO DE HOJE! EU SOU GUSTAVO VILANE, AQUI COMIGO NA CABINE, O COMENTARISTA CAIO RIBEIRO! É HOJE, PRA DEFINIR UM DOS FINALISTAS DA COPA DO MUNDO FIFA! ANTES DA BOLA ROLAR, CAIO QUERO TE OUVIR! ESSE JOGO DE SEMIFINAL VAI SER PEGADO! CHEIO DE EMOÇÃO! NÃO DÁ PRA ERRAR, VILANE! VALE UMA VAGA NA FINAL! Número 7. A França está pronta. Lohri no gol. Koundé vai jogar com o Théo Bernandes, uma em cada lateral. Dembélé começa com o Mbappé, os dois mais abertos. E ainda tem Giroud comandando o ataque. Caiu, mesmo antes da Copa do Mundo de 2018, a França já dava muitos sinais que era uma das favoritas. Muitos, principalmente naquela vitória por 4 a 0 contra a Holanda nas eliminatórias. Jogou sem a menor dificuldade, finalizou muito mais, dominou o meio de campo e mandou no jogo inteiro. Do outro lado, time também pronto, escalado. O esquema é o 4-3-3. Só três jogadores no meio campo, dois pontas abertos, a opinião é do Caio. Vão para cima, Vilani, vão para ganhar. Vida dura para a marcação do adversário, hein? Esses pontas podem tanto partir para o fundo, como cortar para o meio e bater no gol. Apita o árbitro, bola rolando. Vamos nessa a partir de agora. Estou curioso para ver quem toma mais iniciativa. Rouba a bola, carrinho limpo. Mbappé sai da marcação. Segue conduzindo no ataque. O ataque era, parecia bom. Eles perdem a bola. Levantou, bom a visão do jogo. Gol! Aberto o placar na semifinal. Está aí o replay, Vilani. Começou com um toque primoroso, por cima da marcação. E aí bateu com categoria, cara a cara, só atirou. Linda bola colocada, que foi morrer no fundo do gol. Eu confirmo, placar 1 a 0. Número 7, Antoine Griezmann. É só caprichar para fazer. Gol! Não para! Não para! Dois gols seguidos. Que momento para abrir dois de vantagem. Lance de muita habilidade. Foi conduzindo a bola como quis. A marcação falhou no combate. Tinha que ter matado a jogada logo. Deixaram seguir. E aí ele acabou fazendo o gol. E Esport se informa. Dois a zero no placar. Vai descendo com a bola dominada. Carregando. Eba, P. Bateu de boleio. A bola não entra. Desta vez, melhor para o goleiro, Caio. Seria o seu segundo gol hoje. Está dando trabalho para a defesa. Griezmann, escanteio cobrado. Apareceu o goleirão. Dividiu na área. Está com ele. Não vale mais nada. Falta confirmada para a França. Mbappé. Defesaça do bônus. Cobrou na área. Veio fechada demais. Vai lá. Segura a bola o goleiro. Sem problema. Ziyech. A intenção foi boa. A execução nem tanto. Saiu forte demais. Varane recebe. Conatê. A França segue viva no lance. Tem a vantagem. Estava de olho. Deu o bote. Interceptou bem o passe. Corredor livre para a França. Dembélé. A chance. Fica fácil. Chega na moral. Fica com a bola recuperada. É Bapé. É Bapé. Não entra. Boa defesa. O time conseguiu construir uma grande vantagem no placar. E os números do jogo explicam como. O ataque está bem demais. Indo para cima. E a zaga adversária parece perdida. Cabe mais. Recuperam a posse da bola. Boal. Boal. Griezmann. Gol! Dele, Griezmann, que voleio! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque. E cara a cara mandou uma finalização colocada para o fundo do gol. Pim, bambum, domina, toca, não está mais comigo. Já virou chocolate antes do intervalo. Bolfau. Dá para armar pela lateral. Atenção, cruzamento para Mouvuca. Mal, toque de cabeça, vai sem direção. Tiro de meta. Falta pouco para o intervalo. Primeiro tempo gigante da França, Caio. O ataque está sendo impiedoso com as falhas de marcação, Guga. Que chocolate. O primeiro tempo nem acabou e já dá para dizer que o caixão está fechado. Eles pressionam a saída de bola. Estava de olho, deu bote sem antecipe e corta. Bono, estava nela. Sobe a placa. Mais dois minutos. Bolfau. Bolfau. Intervalo de jogo. Acaba o primeiro tempo no Albaide Stadium. Rola a bola. Vamos nessa. Com a França à frente e no placar, vencendo como autoridade. Bolfau. Dá um espaço e ele vai conduzindo. E eles perdem a bola no ataque. Vai ser arremesso. Nananina não. Volta aqui. Achou que ia escapar. Subiu o amarelo depois do lance. Ashraf Hakimi. Hakimi. Passa interceptado. Boa leitura de jogo. Se levantar a cabeça, dá para passar. Não durou o ataque. Eles perdem a bola. Sobra campo para ele jogar. Pode carregar pela ponta. Dividiu na área para ficar com ela. Mbappé pode arrancar pela ponta. Tem liberdade. Olho nele. Passa. A marcação fica para trás. No limite. Evita a saída. Está valendo. Entrega a bola. Passe ruim. Avança com a bola dominada. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Bloqueia a defesa. É falta e vai levar perigo. Deve. Não é sopro ano. Não é soproộc. É tipo, doisちゃ corações. É tipo, dois. Teste. 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 Longe do gol, que falta foi essa, Caio? Pegou mal demais na bola, acabou isolando. Usa o corpo, protege. Dá o bote, limpo, legal. Opa, dividida não foi legal, a arbitragem pega a falta. 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa pra acontecer. Toca mal direto pro adversário. Enzeri. Ziad. Atenção, bateu. Dava na bola o Lohri. Mbappé. Griezmann. Dá o bote, retoma a posse da bola. Ziad recebe. Defende o begoleiro, fica com a bola. Reta final, a cabeça pensa, a perna não obedece. Faltam 10 minutos pra acabar o jogo. Passa pertinho. Que perigo, que bomba. Eles recuperam a posse da bola. Mbappé, já bateu a marcação. Defende o goleiro. Sobe a placa. Teremos mudança. Griezmann, escanteio cobrado. Pressionou bem e cortou. Defesaça do bônus. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe. Atenção. No travessão. Tá viva. E o lance morre por aí. O árbitro deixa o jogo seguir. Ele viu a falta, mas deu a vantagem. Fim de jogo. A França avança, vai à final. Vitória de gente grande, Vilani. A equipe entrou sabendo que no mata-mata, o lado emocional vale tanto quanto o lado tático. O time foi mais equilibrado e por isso merece chegar à final. Griezmann, acertou um bom jogo, Caio. Ele foi decisivo demais hoje, Vilani. Guardou dois gols e liderou uma bela atuação coletiva pra garantir a vitória. Tchau. 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 Tchau.